Olá amigos, aqui é Aquele Cara, começando mais uma série Let's Play aqui no canal dessa vez com o Call of Duty Black Cops Cold War, gentilmente cedido pela Activision Brasil. Foi para o Voxel que eu vou fazer a análise do jogo para lá, então fiquem ligados também no site do Voxel, eu tenho o prazer de colaborar para lá, vocês vão poder ver minhas impressões do jogo em uma análise completa por lá também. Mas aqui eu não joguei ainda, então vou conhecer o jogo junto com vocês, vamos lá pra... Tô doido pra ver a campanha, como é que ficou. Vamos... Ah tá, tem três slots pra gravação aqui. Recruta, combate mais leve, com foco maior na experiência narrativa, recomendar para jogadores novatos, não precisa. O normal, por possuir uma experiência de combate equilibrada e casual, habilidade é testada. Casca Grossa, para jogadores experientes, que buscam um desafio maior, inimigos mais perigosos, habilidades são testadas ao máximo. Veterano, experiência intensa e desafiadora, os inimigos são letais, você não sobrevive. E Realismo, que aí já é chato pra caramba também, que você morre em qualquer coisa. Experiência mais desafiadora de todos, inimigos são letais, possuem precisão sem igual. 10 de habilidade supremo para jogadores de sangue frio. Vamos botar no meio aqui, né? O... Casca Grossa. Acho que fica de bom tamanho. Para aqueles que praticam o terrorismo e atacam seus vizinhos. Analistas de inteligência acreditam que os Estados Unidos já estão em estado de guerra com a União Soviética. Espiões soviéticos vivem entre nós? 52 cidadãos americanos foram feitos repens na Embaixada Americana em Teheran. Um funcionário pode estar chegando. O que é que a gente entra na ação? Acho que sim, né? Vamos lá. Quanto mais musiquinhas tocam aqui, eu gostei muito do clima da narrativa, como eu falo tradicionalmente nos vídeos de Call of Duty aqui no canal. Nossa boa arte de direita aqui, no serviço dos Estados Unidos. Vamos lá. Esse cara fez mais por menos. Ele vai olhar para o outro lado. Edwin. Que bom ver você com a gente, Hans. Você lembra do mesmo? A gente está liberado para seguir para o alvo? O Cassin está no apartamento dele, mas ele vai estar bem protegido. Eu posso tirar o meu pessoal da área por 15 minutos. Espero que tenha um exército. É o bastante. Prazer em negociar com você, Hans. Vamos lá. O Ud está ansioso por ação. Não vamos decepcionar ele. Tá, aqui ele já assume o controle. Tá. Eu estava interessado, se desse para botar a legenda para ajudar na compreensão também. Deixa eu ver isso agora. Cadê aqui se tem no... Opções... Áudio, talvez. Gráficos. Não. Interface? Ah, aqui. Obrigado. Habilitado. Grande. Beleza. Acho que fica... Vamos deixar o Cassin esperando. As lembrancinhas estão no porta-mata. Ele também? Opa. Lembrancinhas aqui do nosso país direito de direita. Vamos lá. Melhor essa aqui. Obrigado pela lembrancinha, meu amigo. Aquele inútil pode achar muita coisa. Mas seguro ele não dá. Ah, touchpad? A gente tem mesmo que levar esse filho da puta a vivo, é, né? Cassin tem o que a gente precisa. Pode tacar fogo em todo o resto. Ah, tá. O apartamento está logo ali. Põe o medidor ali. Outros metros que a gente está do objetivo. O Han só deu 15 minutos. A gente precisa pegar o Cassin rápido. Vamos lá. Vamos. Lireira aí. Vamos ajudar eles a celebrar um ano novo. Pff. Ah, pode sair aqui na... Enscreta, né? É, assim! Ah! 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 Eu tenho uma periferia! Eu tenho um arma! Oh, cheque! Quoi? Que isso acontece? A gente pode escapar! Acha ele! Me cumpre! Aqui em cima, talvez? Ah, deve ser... Deve ter guarda aqui, não? Obrigado, roisana-te! Tamanho da casa dos outros! Ah, como é? Para capturar hoje! Ainda bem que eu errei o tiro! Sistema de eliminação... Iniciar abaixo, corpo a corpo, brutal! Ou agarre o inimigo! Ah, tem opção! R3 para eliminar, ou segura para usar de escudo! Vamos segurar? Quero ver como é que funciona! Ah, legal! Não, ué! Um pouquinho mais difícil de mirar, mas... Legal esse... Essa mecânica! Baixa! Vamos lá! Vai! A vizinhança um pouco barulhenta, né? Não pode deixar ele escapar! O Cassin não pode escapar! Não pode escapar, mas a gente não pode morrer também, né? Então... Oh, gente! Oh, gente! Calma! O que é isso? Vai estar no meio de tiro até aí! Caraca! Nossa guerra aqui na vizinhança! Uh! Não! A granada não tinha visto! Isso aqui era... Não, não era para deixar... Eu não vi essa granada... Chegando! Veio... Como é que no meu ponto cego ali não vivo... Como é que ele recarrega rápido também! A gente parou! Bora! Eu estou só amaciando ele um pouco! Seguindo! Ficar esperto para... Para isso, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Poisá! Tem um ali dentro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Amiguinho, se vocês quiserem ganhar a guerra para mim aí? A nossa matarabra é importante! Tá! Tem o do outro lado, tá? Ele está escapando! Olho nele! Porra! Esse cara é grave! Ah! Ah! Checkpoint! Vai! Vai! Pouco filme de ação ali Ah olha até a opção de diálogo Pode uma coisa ai pro meu amigo, senão eu não vou conseguir impedir ele de te jogar Isso ai Pera, pera, ele ta na Turquia, ele vai ver alguém no aeroporto de Trabzon amanhã à noite Nossa, já da pra, então ta, obrigado pela informação Ah naturalidade da violencia, muito bom Ta o meu telefone Aqui a abordagem estalando e cobra, um louco não negocio, eu mato Quanto tempo até a gente chegar no Arash? A equipe chegou na Turquia já faz um tempo, eles devem estar em posição em breve O campo de pulso ta logo à frente Vamos encontrar esse idiota Vamos lá Vamos lá A prioridade é identificar o Arash antes de engajar Cara, a contagem de corpos que a gente vai ter nesse jogo é um negocio muito absurdo Tá vendo? Ah não ta, porque aqui eu olho com um binóculo ainda Ok E ai? Algum sinal do Arash? Esse não é ele Tá, quem é ele então Carro vir, esquerdo Carro nenhum não amigo Que carro? Ué Não da pra reconhecer ai Carro Que que vocês estão falando Ah, aquele ali Que carro, que vocês estão falando de ai? Precisamos de ideia positivo Tá, mas onde? Da, dá pra botar o objetivo ali? Tá, mas eu já tô com fuzil pra atirar em quem? Socorro Eu não entendo ninguém É só ele Pode atirar em qualquer um ai? Talvez esse aqui, né? Merda! A gente perdeu ele A gente já pode deixar ele escapar Ah, tá Na dúvida atira então amigo Aqui nas evita inteligência Ih, caramba, o que é isso? Como é? 0x7 tudo aqui Vambora Não é Eita Não é A espionagem faz mal Mas atirar a gente não tem direção Tá bom Nossa Quantos? Recarregado Não é Não é Não é Não é Usar o DX O que é? Sei lá Drone, não é? Nossa Nossa, calma aí Acelera com direcional Guia com analógio direito É tempo turbo Eita Vambora Que bonitinho Deu certo? Deu certo, né? Deu certo Algum Que bom Mas Não é Ele Ele Alguém Não é Que bom Você vai explodir, tá? Você devia te libertar dos reféns. Cadê-me, chante? Reféns. Nunca foi sobre os reféns. O plano dele já está em andamento. Não vai ter rumo para ele dessa vez. Para quem? Parsius. Que nada. Parsius está morto. Morto? Esse tempo todo e você nem sabia. Parsius vai ver o acidente. Mais uma baixa. O Hudson vai querer saber disso. Vamos procurar sobreviventes e ir para Langley. Quem é a morra desse Parsius? É o que vamos descobrir, né? Uma bala de cada vez. Um interrogatório, um tiro na cabeça, um arremesso de gente. Informações detalhadas do Projeto Manhattan. 1968, Guerra do Vietnam. Soldados Vettkontes chefiados pelo Parsius tentaram roubar uma bomba nuclear americana de uma base dos Estados Unidos. Cinco dias atrás da formação, adquirimos informações de que o Parsius voltou ao jogo e está planejando um ataque a oeste. Perseus, os analistas da CIA consideram ele como a maior ameaça para o mundo livre. Senhor Hudson, a gente sabe sobre o Parsius. A gente também sabe que ele é mais mito que fato. Digo, pessoalmente, acho que ele não passa de uma lenda russa. General Hague, permita-me apresentar o homem mais adequado para responder. O oficial especial clandestino da CIA, Russell Adler. Ele é uma das poucas pessoas que quase capturou o Parsius. Ah, Sr. Adler, por que preciso levar a ameaça desse Parsius a sério? Não precisa, senhor. É, mas aí várias pessoas inocentes vão morrer. Por que você diz isso? Senhor, toda vez que o Parsius entra em cena, ele muda o equilíbrio da Guerra Fria. Se ele está ativo depois de treze anos de silêncio, algo grande vai acontecer. Algo que vai afetar o mundo livre. Senhor. Senhor. Senhor presidente. Senhor. Senhor presidente. Senhor presidente, esses são Jason Hudson e Russell. Eu conheço eles. Quem acha que aprovou a última missão deles? A ameaça é real? Sim, senhor. Achamos que sim. Vocês podem parar o Parsius? Podemos, senhor. Já enviei a requisição para minha equipe. Senhor. Os pedidos são altamente irregulares. Provavelmente ilegais. Se a imprensa souber... De que porra você está falando? Sabe quem a gente é? Toda missão que a gente vai é ilegal. Sargento Woods, saiba que negação plausível é o alicerce do nosso trabalho. Ah, estamos falando sobre prevenir um ataque aos homens e mulheres livres do mundo. Dê ao senhor Adler o que ele quiser. Senhores, vocês têm uma tarefa importante. Proteger nosso modo de vida de um grande mal. Não há dever superior. Não há honra superior. E embora poucos irão saber dessa luta, Tenho certeza... De que todo mundo livre será beneficiado. Sei que vocês não falharão. Tocante. Quase chorando de emoção com essa história profunda, pouco maniqueísta. Hudson, quanto tempo para começar? Eles estão quase começando. O Adler está em Berlim Ocidental. Ele deve chegar logo no abrigo. Você confia nele? Não é pra mim que você tem que perguntar, Black. E a equipe dele? É um grupo forte. Ele foi atrás do Sims, do Azulai. Até pedi uns favores pra ter a Ellen Park, do MI6. Vamos falar com o Mason e o Woods em breve. Não tenho certeza sobre a Park. Ela e o Adler têm aquele negócio de antes. Claro que ele quer ela lá. E a nova pessoa. Bel? Nem começa. É em quem a gente tem que ficar de olho. Você já deixa pra nossa segunda fase, talvez? Vai ter um troféuzinho de bronze entre... Entre um e outro ali. Mas eu gostei. Tava... Tava usando. Mas tem o maior vibe, tipo, de filme Tom Clancy... Anos 80, com os Estados Unidos absolutamente... Um mocinho que não tem um mal maior no mundo que a ameaça soviética aqui. Então... Como é? O que que tem aqui? Era pra eu conseguir ler o que tá ali? Não, né? Pelo amor de Deus, porque... Deixa eu clicar no primeiro ali, porque... O que? Eu vou botar o... O meu primeiro nome aqui, talvez? Apareceu um prompt. Então, primeiro nome... Aquele... Aquele... Segundo nome... Cara... Ok... E aí, o que mais? Esse aqui é... Nascimento... Na América do Sul... Ah, a gente tá criando... Personagem... Ok... E aí, olha... Mas aí tem que ter o progressismo de botar não binário ali, porque... O jogo tá muito preocupado em passar a mensagem positiva aí por baixo da... Da matança toda, mas... Um... Um MI6 vindo da América do Sul... Perfil psicológico... Perfil psicológico... Paranoico... Tendência de violência... O lobo solitário, profissional, sem medo, fiel... Nossa, quantos? Atormentado, comportamento agressivo, sobrevivente... Calma sobre pressão, metódico, implacável, confiável, impaciente... O que que ele muda ali? Precisão de tiro livre... Ah, menos dano quando não tá se movendo... Cadê esse tiro? Coice da arma... Ah, aumenta a saúde... Vamos botar esse aqui, porque... Sempre bom não morrer... Ah, e pode pegar... Dois traços, tá... Ahn... Não, dano de projétil, acho que não precisa tanto... Tirar o dano de explosivo também, pode... Confirma aí pra gente... Se não pode, mas alterar o perfil pessoal... Ok, tá bom... Acho que ficou um bom... Personagem pra... Pra conseguir sobreviver a essa campanha e servir os Estados Unidos Boas-vindas a Berlim Ocidental A gente tem coisa a fazer Ah, ok... Era pra eu te largar do controle, mas era pra eu andar aqui também Houve um aumento nas conversas russas nas últimas 48 horas A CIA e o Departamento de Defesa estão usando fontes internas atrás de algo substancial Mas até agora não tem nada sobre o Persons O M.I.C. está de mãos vazias também A gente precisa começar Então vamos voltar lá Via Dina 1968 Um dos nossos encontros mais próximos com o Persons Merda Sempre soube que aquela missão não tinha acabado com a gente Pega tudo que a gente tem sobre o ataque em Teneng e passa pra Mar Ela vai confirmar com o M.I.6 A gente está procurando codinomes, transmissões criptografadas, atividade russa com o N.V.A Pode deixar Bel, é aí que você entra A sua experiência no M.I.6 ajudou a nossa equipe no Vietnã E eu estou contando com isso mais uma vez Pro quadro de evidências Vamos refazer nossos passos por Teneng Qualquer coisa que possa levar a gente ao Persons E eu faço alguma coisa aqui Faço Use o quadro de evidências pra... Ah, aqui a gente escolhe missão Tudo bem Cadê? Use o quadro de evidências Pra selecionar a próxima missão Jogar missões novamente Ou examinar a evidência Pra isso que serve o quadro de evidência O ícone de novas evidências indica que Elas estão disponíveis pra auxiliar na próxima missão Então o Bersios está ali Próxima missão Operação Fractured Jaw Boa tradução ali Ação de escapatória Nova evidência Vai na... Marca aqui na próxima então Véio Fractured Jaw Ah... Letra é miúda Durante uma investigação sobre atividade soviética no Vietnã A equipe do Rushawiler auxiliou a base dos Estados Unidos Contra um ataque surpresa dos Vietcongues Apoiado por Perseus Requireu recurso militar escondido dentro da base Ripcord O recurso fazia parte da desafortunada operação clandestina Chamada Fractured Jaw Ah, aqui é muito texto, né? Uma foto do Adler com Sims Bastante material aqui Que vamos combinar A história não é exatamente A coisa mais importante do mundo aqui Então... Ah, ok Isso aqui tá fazendo o download ainda Calma aí Volta pro... Volta pra cá Eu tô baixando o jogo Ele baixou só a primeira fase por enquanto Então eu vou fazer esse primeiro vídeo Curtinho e parar por aqui Porque... Como baixei ali Campanha 1 Eu continuo a nossa série No próximo episódio Quando tiver terminado de baixar o jogo Foi uma surpresinha pra mim Eu fazer um pouco maior esse vídeo Mas... Espero que vocês tenham gostado Eu achei divertido esse começo Nosso filme de ação Anos 80 Então se tiver gostando Não esquece de deixar um joinha Deixar um comentário Compartilhar esse vídeo com seus amigos Que a gente continua jogando Call of Duty Black Cops Cold War No próximo vídeo da série Pessoal Obrigado pela companhia Obrigado pela audiência Aquele abraço Obrigado pela audiência